Gente, olha que judiação, no prédio da USP de Ribeirão Preto, toda a parte abandonada que pertence ao Museu do Café. Olha que judiação, olha a condição das cercas, todas degradadas, muito complicado. O mato alto, como vocês podem ver, a casa ali principal, totalmente abandonada, uma riqueza cultural dessa, desperdiçada e jogada ao vento. Tudo embolorado, fechado, é uma judiação muito grande. A prefeitura da cidade precisava dar uma atenção maior a esse local. Olha a situação. Totalmente degradado. Sem cuidado algum. É a história de Ribeirão Preto, presa aqui. Acho que não tem nem segurança essas grades. Esse é um vídeo realmente de protesto. Para quem gosta de arte e dá valor, encontrar uma condição dessa. E sabe-se lá, quando que vai ser restaurado, se é que tem previsão para isso, a gente nem sabe. Vamos lá, a porta principal. Mato alto. Árvores abandonadas. Essa aqui é uma bico de papagaio. É uma agio de ação. Um local tão lindo desse, com tanta história para contar, literalmente jogada às traças. Alguém. Esse aqui é o mapa turístico da cidade. É isso aí, gente Esse é o cenário cultural do Brasil Museu do Café Relíquia dos Tempos Áureos Que a Prefeitura e as pessoas responsáveis Possam tomar uma atitude E mudarem essa realidade Porque o que falta no Brasil é educação e cultura E enquanto os governantes e as pessoas não entenderem isso Nosso país não vai ser nunca próximo a um país de primeiro mundo Com direitos iguais para todos Isso aí, minha gente Durmam com esse barulho e com essa incógnita Muito triste Até a próxima Tchau 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 Tchau